Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para sua saúde. Sosibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, que hoje destaca a atividade física para crianças, os nossos especialistas, as nossas especialistas convidadas, porque hoje teremos mulheres aqui no nosso programa, irão esclarecer dúvidas, então, para você de casa que tem crianças, tem os sobrinhos, tem os filhos e que não consegue inserir a atividade física dentro do contexto da rotina dos pequenos. Um tema muito importante para o nosso público infantil e hoje a gente esclarece tudo para você de casa. E para falar sobre o tema, nós trouxemos uma pediatra especialista em endocrinologia infantil. Pediatra que se especializou na área, né? A doutora Liliana Angélica Bandos Benites. Muito bem-vinda, bom dia, doutora, satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, obrigada. E um programa hoje especial para os nossos pequenos, né? Aqui próximo ao dia das crianças, na passagem do dia das crianças e hoje esclarecendo o que é a atividade física, como que a gente insere isso no nosso público infantil, porque melhora a saúde das crianças, né? Com certeza. A atividade física, ela pode ser inserida desde que a criança nasceu, né? Porque o bebê mexe os bracinhos, mexe as perninhas e vai evoluindo em gatinha, anda. Então, não existe idade para atividade física, né? A gente precisa lembrar que tem uma diferença entre atividade física e esporte. A atividade física pode ser inserida em qualquer idade, andar, correr, brincar. É lógico, com as capacidades que essa criança já adquiriu conforme a sua idade. Quando a senhora mencionou aí a questão da criança já quando o bebê e o pai estimular esse exercício físico, esse movimento no bebê, já é importante? fundamental. Quanto mais você estimula o pegar os objetos, levar a mãozinha à boca e movimentar, essa criança tem mais chance de sentar na idade certa, engatinhar, andar. A própria iniciação a caminhar, né? A criança tem a primeira vez de andar. Isso, com certeza. O estímulo tem que ser feito desde bebezinho. Certo, doutora. E como que a participação dos pais pode ajudar na qualidade de vida dos filhos? Isso vai refletir no futuro a criança que tem essa iniciação na atividade? Com certeza. Hoje a gente sabe que a atividade física, ela previne doenças graves como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, ela melhora os índices de depressão, a autoestima, a socialização dessa criança, né? Então, se a família ainda não consegue inserir essa criança num esporte, ela tem que inserir essa criança numa atividade física. Pular corda, caminhar, correr, subir escada, brincar no escorrega, levar essa criança pra uma pracinha no fim de semana, tudo isso é atividade física. Essa é a diferença, né, doutora, de muitas crianças de hoje em dia para a nossa infância. Por exemplo, quando a gente ia pra rua, brincava de betes, brincava de esconde-esconde, o pai, ele não tinha o tanto medo, até pela questão da violência também, de deixar a criança livre na rua pra brincar, interagir com os vizinhos e hoje ela acaba ficando um pouco presa no videogame, no celular, no tablet, né? Hoje em dia, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele recomenda que as crianças façam pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada e intensa. Não significa que ela tem que ir pro judô, pra natação, claro que é importante também, mas atividade física nesse sentido que você tá falando, de brincar, de correr, né? E esses estudos já mostram que esses 60 minutos, eles vão prevenir essas doenças que a gente falou anteriormente. Lembrando também que o videogame, a televisão, o computador, deve ser limitado a duas horas por dia. Eles falam em duas horas dia de tela, eles usam essa expressão. E muitas vezes, nós pais, a gente se acomoda, né? Deixa a criança ficar ali no desenho, no videogame, por questão de comodidade e isso vai prejudicar essa criança com certeza, até em termos intelectuais. Olha, e muitas instituições de ensino, elas podem colaborar nesse processo, né? Ajudar a família a inserir essa criança numa prática de atividade, num momento de diversão. A gente fez, inclusive, uma reportagem especial sobre o tema e a gente vai assistir agora, né doutora? A infância, fase decisiva na formação da nossa personalidade, do nosso caráter. Ter uma infância saudável, entre outros fatores, o brincar, se exercitar e conhecer o próprio corpo, são atividades fundamentais. E a atividade física, nesse período, garante um melhor desenvolvimento. É importante que as crianças nessa idade tenham contato com outras crianças, tá? Nessa idade de dois anos, né? Que elas brinquem, socializem, façam, pratiquem algum esporte, seja o judô, seja o balé, seja a capoeira, a educação física. É muito importante para que as crianças cresçam saudáveis, que tenham esse contato com as outras crianças. O que se torna básico porque você vai trabalhar a lateralidade, a coordenação motora e a agilidade. E não para por aí. Há muito mais benefícios para os pequenos que praticam essas atividades. Desenvolvimento da inteligência, estímulo das relações com as outras pessoas, incentivo dos comportamentos saudáveis, atitudes, valores e da autonomia. Mas será que os pais estão preparados? Muitas crianças também consomem bastante produtos industrializados, que causam às vezes problemas de pressão infantil, problema de colesterol infantil, coisas que estão resultando desde o início e vai refletir mais forte na fase adulta delas. Deixa a criança ser criança, não deixa ela passar dessa idade, você não coloca limite dela. Deixa ela curtir a melhor fase dela, que é uma fase da criança, que lá na frente ela vai se arrepender muito em ter vivido a fase de criança. É, realmente é a melhor fase. A gente tem que deixar a criança ser criança e usar desse momento tão especial da nossa vida, né? Mas como a matéria já mencionou, alguns benefícios devem para o comportamento, para a disciplina, para o convívio social. Mas há um fato muito importante também, que é a questão da obesidade infantil, que os índices são alarmantes, né, doutora? Sim. O IBGE hoje já fala em um terço das crianças brasileiras com sobrepeso ou obesidade, né? Que é um absurdo. E a atividade física, ela não só previne a obesidade, como ela também colabora quando a gente está fazendo um tratamento. Então, 33% das crianças no Brasil sofrem hoje com obesidade. Sobrepeso e obesidade. E isso realmente preocupa? Com certeza, porque a obesidade, ela vai levar a doenças ortopédicas, doença cardíaca, diabetes, estiatose hepática, AVC, enfim, são doenças graves e que levam ao óbito precoce. E há como reverter essa obesidade? Identificou que a criança já está obesa, já tem um sobrepeso, o pai tem que se preocupar e tem que buscar um apoio profissional para reduzir isso? Isso, com certeza. Não é fácil, mas é possível, a gente tem conseguido com o apoio da família, porque não adianta a família querer comer de tudo, comer porcaria todos os dias, e a criança não. Então, tem que inserir uma reeducação alimentar na família toda, né? E inserir também a prática de atividade física para todos, porque os pais têm que dar o exemplo. Ah, mas eu não tenho tempo. É aquela história que a gente falou. Se você não tem tempo para praticar um esporte, insira no seu dia a dia, junto com o seu filho, uma atividade física, como andar, correr, brincar no parquinho, que isso já vai colaborar bastante. Olha, doutora Liliana, a gente vai para uma pausa bem rapidinho. Daqui a pouco, então, a gente explica para o pessoal de casa as formas de inserir tudo isso dentro do contexto, dentro de casa. Então, você de casa, não saia daí que nós voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje com tema dedicado às crianças e às mamães, é claro. Falando sobre a atividade física para os pequenos. Afinal, vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Dados do IBGE revelam que no Brasil mais de 33% das crianças estão acima do peso. Nós estávamos falando sobre isso no bloco anterior. E, doutora, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você não precisa proibir a criança daquela determinada alimentação, né? Você conversa, você negocia, numa festinha ela tem o direito de tomar um refrigerante, só não pode ser um hábito do dia a dia, né? Perfeito. O ideal é não proibir nada, porque esses alimentos mais calóricos, eles são prazerosos, né? Então, a criança tem que entender que ela vai comer isso eventualmente, deixar para o fim de semana a pizza, o sorvete, o brigadeiro. E durante a semana procurar ser menos flexível e mais no fim de semana, para que isso seja inserido no dia a dia dela para sempre. E não só num período de tempo para perder peso. Então, ela tem que aprender a comer e saber que ela pode comer de tudo dentro das quantidades adequadas. Isso já é difícil para a gente, né? Claro. Fazer uma reeducação alimentar, ter o interesse por um determinado exercício físico para perder peso, imagina para uma criança, né? Com certeza, para a criança é mais difícil, mas eles são muito colaborativos, eles entendem a gente explicando. E se você não proíbe nada, é muito mais fácil, porque ele passa a semana sabendo que no fim de semana ele vai poder sair da linha, vamos dizer assim. Então, isso é muito legal, que eles aprendem essa disciplina e aceitam. Então, a minha experiência mostra que eles têm mais possibilidade de aceitar quando você não proíbe nada do que quando você começa a proibir. Você tem que restringir, mas não proibir. Buscar as ferramentas, formas lúdicas de atrair a criança para esse contexto também pode ser uma boa ajuda, né? Com certeza. Tanto forma lúdica, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas na parte de comida, né? De você fazer comidas mais atrativas para a criança, até levar a criança para a cozinha, brincar com ela com uma massa de bolo, uma massa de pão. E também a forma lúdica na parte do exercício físico, que é importante. A criança tem que entender que o exercício físico é uma brincadeira. Ela tem que se divertir com aquilo. Não pode ser uma obrigação, porque aí perde o sentido, né? E começa a prejudicar ao invés de beneficiar. Às vezes também inserindo já num contexto de coletivo, colônia de férias, as diversões com outras crianças talvez atraiam mais também. Com certeza. Na infância, o esporte coletivo, ele é mais importante, mais atrativo do que os esportes individuais. Apesar de que tem crianças que gostam de esportes individuais, como tênis, por exemplo. Então vai de criança para criança. Tem que ser respeitado a individualidade de cada criança. Isso só a família consegue perceber, né? Olha, doutora Liliana, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Viver Bem. E eu agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade em participar conosco. Fica o espaço, então, para a senhora deixar a sua última mensagem. Obrigada, eu que agradeço. A mensagem que eu deixo é para os pais incentivarem os seus filhos a praticarem atividade física, a fazerem esportes e também darem o exemplo. Porque não adianta só cobrar da criança e você não fazer. E inserir uma dieta saudável, sem proibir nada, tanto para os pais quanto para os filhos. Viu só, gente? Essa foi apenas uma dica, a dica da doutora Liliana, pediatra, endocrinologista infantil. Agora a gente recebe aqui a nossa outra convidada, a educadora física, a Jusimara Campos. Já é a nossa parceira aqui da SIC TV, afinal, temos as nossas dinastas brilhando aqui em Rondônia, né? Hoje falando desse tema tão importante, né, Jusimara? Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente falando sobre a importância da atividade física para a criança. A criança, ela, desde a fase da infância, dos seus dois, três anos, ela já começa a se desenvolver. Aí quando já na fase, já mais acima um pouquinho de cinco, seis anos, já começa o gosto pela prática de algum esporte. Olha, eu quero te convidar antes, Jusimara, para a gente sentar aqui na nossa salinha, para a gente ficar mais à vontade falando desse tema, né, que é tão gostoso e tão difícil. Ao mesmo tempo, num mundo em que temos o celular, o tablet, o videogame, e tirar essa criança de dentro de casa, para a rua, para brincar, está sendo difícil, né? Muito difícil. O professor, ele tem que ser, tem que ter um fator motivacional muito grande. Tem que conquistar essa criança a ter o gosto pela atividade física, pelo gosto pelo esporte. Então, é importante essa criança, ela ir para a sua casa com o gostinho de, quero voltar o outro dia. Ah, próxima aula vai ter algo diferente, vou aprender algo novo. É aquilo mesmo que a doutora Liliana estava falando, a gente não precisa inicialmente, Ah, eu gosto de futebol, vou colocar meu filho no futebol. Eu gosto do judô, vou colocar meu filho no judô. Primeiro o pai, ele interage com a criança, descobre suas vontades, né, na brincadeira, e depois encaminha para uma atividade específica para desenvolver as suas aptidões, né? Isso. A criança, nessa fase, ela quer fazer tudo. Ela gosta de todos os esportes. Por isso que é importante a educação física, né? Que essa criança, ela possa vivenciar vários esportes, vários movimentos lúdicos dentro da sua escola. A partir daí, ele vai se identificar com uma modalidade específica e vai se aperfeiçoar, vai cada dia, né, buscar melhorar cada vez mais. Justo, porque eu já sou íntima, os professores hoje encontram uma certa dificuldade. Eu não sou mãe, sou tia, tenho meu sobrinho em casa e sei que, às vezes, na atividade, na aula de educação física, ele não quer participar. Qual é o desafio do professor, neste momento, em atrair o seu aluno para que ele realmente interaja e que participe? Hoje, existem até programas mesmo, né, computadorizados para a criança. Então, existem os games de movimentação que o profissional, ele pode estar levando isso para a sala de aula, né, como professor de educação física. E também, é um desafio profissional, cada dia, ter algo diferente para conquistar esse aluno, conquistar essa criança. E estou sabendo que você conquistou foi muita gente, viu? Muitas meninas, afinal, você é professora também de ginástica rítmica, né? E tem cada dia mais crescido o interesse das meninas aqui em Porto Velho para essa atividade. É, nós estamos com esse trabalho de ginástica rítmica, iniciando ainda no nosso estado, né, aqui em Porto Velho, mas já temos resultados em torneio regional e estamos indo agora para o torneio nacional. É, então daqui a pouco a gente mostra um pouco das nossas meninas e já explicando, né, é ou não deixa de ser uma atividade física e traz vários benefícios, né, porque há uma disciplina, há um comportamento, existe o rendimento escolar dentro desse contexto. Não é porque você está cuidando da saúde do filho que também pode esquecer da saúde intelectual, né? Não, com certeza. A ginástica, eu falo que ela favorece uma cultura diferenciada para a ginasta. Quando você escolhe uma música para a sua ginasta, você vai identificar uma história, né, como o autor dessa música, ele quer passar, né, para a gente. Então, quando a criança vai montar a sua coreografia, né, junto com o seu professor, a gente vai contar uma história dessa música. Então, qual é o país, né, o que ele está representando. Então, a gente trabalha também com isso. Quando a gente busca uma música de um filme, esse filme, ele foi feito em que país, qual é a cultura desse país, então a gente já começa a trabalhar essa parte também cultural. E é muito importante a parte educacional em qualquer esporte, porque o esporte, eles têm que estar ligado com a educação, porque não adianta a criança ser um excelente atleta se ele, lá na sua escola, tira nota baixa. Ele tem que ser bom na escola e bom de bola, como, né, tem um projeto do governo federal. Tá certo, Jusimara. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Inclusive, a gente vai convidar alguma das nossas ginastas aqui, alunas da Jusimara. Então, daqui a pouco, nós falamos mais sobre atividade física para crianças. Muito bem, já estamos com o nosso Viver Bem. Hoje, destacando a atividade física para crianças, eu converso com a Jusimara Campos. Ela que é professora e técnica de ginástica rítmica aqui na capital. Inclusive, trouxemos algumas meninas hoje, né? Isso, trouxemos a Maria Rita, Anitta e Aisha. E a gente pode mostrar um pouquinho para o pessoal de casa, então, do que é atividade física dentro do contexto da ginástica rítmica, Jusimara? Isso, elas vão apresentar alguns movimentos que elas aprenderam, né, nas aulas. Pode começar, meninas. Cada uma. As meninas hoje, elas treinam onde? Hoje, hoje nós, eu alugo, né, uma escola, né, o Colégio Dom Bosco, a quadra do Colégio Dom Bosco. E nós treinamos, executamos as atividades lá. Essa foi uma atividade totalmente desenvolvida por você, então é uma iniciativa sua? Isso. Iniciamos com o projeto da federação. E depois, era um projeto social, e depois eu abracei a causa como já uma modalidade esportiva com o objetivo competitivo. E o que que te levou a pegar essas meninas, criar um grupo e desenvolver essa atividade? Foi um desafio completamente, um desafio profissional, porque após 15 anos de professora universitária, personal training, abraçar uma modalidade esportiva que é extremamente minciosa, detalhista, é uma modalidade muito difícil, mas é uma modalidade extremamente prazerosa, é muito lindo e é motivante. Tem os aspectos, né, não só esportivo, mas tem todo um lado educacional, um lado psicológico que a gente tem que trabalhar com as crianças também. Neste caso das meninas, por exemplo, a ginástica já é um esporte, né, uma modalidade competitiva, mas que exerce um benefício também no corpo na questão do emagrecimento, da qualidade de vida, do desenvolvimento do corpo humano. Isso. As ginastas, ela, hoje eu não obrigo ela. Ah, você não pode comer, tomar refrigerante, comer frituras, eu não obrigo, mas eu oriento, eu falo. Se você comer, você vai perder rendimento. Então, a melhor forma é educar e mostrar como é que ela vai ficar se ela não desenvolver as orientações. Então, é importante trabalhar a alimentação. Ela tem que ter essa consciência, a criança, ela vai saber se ela comer batata frita, se ela comer um milkshake, que são coisas maravilhosas diariamente, ela vai perder. A gente percebe até do alongamento das meninas, né, é uma desenvoltura, algo que a gente não faz hoje como adulto, mas que traz um benefício quando a gente tá mais velho, sente as dores na coluna, sente as dores no joelho, tudo por falta de um alongamento numa rotina diária que ela já tem desde pequena. Isso, a gente trabalha com toda essa parte corporal. Hoje nós temos um acompanhamento da clínica de fisioterapia, que tá fazendo esse trabalho, né, de pilates, tendo essa compensação, porque a gente trabalha muito com a coluna e isso pode... A postura. A postura, né? Então a gente faz essa compensação com o profissional da fisioterapia. Outro aspecto importante que quero salientar é sobre o rendimento escolar. Melhora? Muito. Por quê? Porque ela tem a sua disciplina, ela tem os horários, ela tem horário de treinamento, ela chega em casa, ela tem horário de fazer as suas tarefas escolares, então ela consegue, né, ter essa determinação e organizar a sua agenda, né, entre treinamento e sua rotina, né, de estudo. Tem meninas que fazem inglês, tem meninas que têm cumom, então assim, a agenda das ginastas são bem, diariamente são bem cheias. E a iniciação, ela acontece desde o Novinha, tem uma idade? Nós iniciamos a partir dos cinco anos. Maria Rita tá conosco, hoje ela tem oito anos, né, vai completar nove anos só, ano que vem. Vou mandar a Maria Rita aqui, inclusive. Maria Rita, vamos ficar aqui, olha lá pra nossa câmera. Já explica pra mim o que que te levou a procurar a ginástica rítmica, a procurar a professora. É, eu comecei vendo vídeos, né, no YouTube, aí tinha muitos vídeos de ginástica rítmica, né, aí eu pedi pra minha mãe pra me inscrever numa escolinha de ginástica rítmica no Dom Bosco, que é onde eu faço agora, junto com as minhas amigas. É, Gilson, então normalmente é assim como a Maria Rita, ela despertou o interesse e a mãe vai lá e acaba colocando ela. Isso, normalmente acontece desta forma, né, então assim, ela iniciou com seis anos, é, nessa idade, é, nós vamos trabalhar a parte mais lúdica, o andar, o correr, né, as atividades naturais da criança. E depois nós vamos começar a colocar as técnicas da modalidade. Então, ano que vem, Maria Rita já está apta a competir. Então, ela tá conosco, vai fazer três anos, e o sonho dela é viajar com a Tia Ju. Ah, então já que as nossas meninas já estão brilhando, eu vou pedir pra que elas continuem aqui, afinal estamos chegando ao fim, estamos próximos do fim do nosso Viver Bem. Bem, meninas, sintam-se à vontade para brilhar aqui no nosso palco do Viver Bem, mostra um pouquinho do que vocês sabem. Olha só, Júcia, eu quero agradecer você mais uma vez por ter vindo hoje ao nosso Viver Bem, por ter colaborado com o tema de hoje e com espaço para as suas considerações. Muito obrigado, quero dizer aos pais, às crianças, que procurem fazer uma atividade física, né, porque isso vai lhe proporcionar uma vida adulta saudável. Você vai ter um gosto pela atividade e assim você vai ser um adulto que não vai ter problemas, né, de saúde. Parabéns, meninos! Sábado que vem nós estamos de volta. Muito obrigada pela sua atenção. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!